Boa tarde aos que acompanham a CBF TV para o sorteio extraordinário de duas partidas, uma da série C e uma da série D, motivado por lesão e árbitro reprovado em avaliação física. Então a partida é Asa e Casa, na coluna 1 Cláudio Francisco, na coluna 2 Ezequiel Souza. Série D Serrano e Central, na coluna 1 Eduardo Santana, na coluna 2 Cláudio Francisco. Vamos ao sorteio, eu pediria que o nosso ouvidor de competições, Roberto Sardinha, fizesse a escolha de três esferas pares e três ímpares para inserir no globo. Número 54. 38. 42. 42. Agora três ímpares, por favor. 47. 51. 21. Então, fechando, fechou. As duas primeiras serão descartadas e a terceira definirá o árbitro que irá à partida. Aplausos. 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 Duas voltas. Duas esferas, volta para o Globo. Para a partida Asa e Casa, Cláudio Francisco Ezequiel Souza. E para Serrano e Central, Eduardo Santana contra Cláudio Francisco. 54 está descartada. Vamos descartar mais uma, por favor. Tem uma bola aqui dentro. 38 está descartada. Agora a última definirá a coluna cujo arpe irá atuar. 51, ímpar. Então vamos aí aos árbitros das partidas em questão. Série C, dia 19, Asa e Casa. Cláudio Francisco. E pela Série D, Serrano e Central, Eduardo Santana. E agradeço aí aos que acompanham a CBF TV, aos que colaboraram com a gente, Roberto Sardinha, Salmo Valentim, Fernando Castro. E até uma próxima oportunidade.